Nos Estados Unidos, um prisioneiro condenado à morte foi executado por asfixia com nitrogênio pela primeira vez na história. A execução gerou críticas de várias organizações, inclusive da ONU, que classificam o método como uma forma de tortura. Assim que a execução teve fim, um pronunciamento sobre o que aconteceu ali. Ele segurou o fôlego máximo que conseguiu e teve alguns movimentos involuntários e uma respiração agonizante no final. Tudo como o esperado, disse o representante do governo do Alabama. Kenneth Eugene Smith foi preso em 1988 e condenado no ano seguinte à pena de morte. Ele e outro homem mataram uma mulher a mando do marido dela, que estava interessado na herança. O mandante cometeu suicídio. O outro criminoso foi executado com injeção letal em 2010. O método, que é considerado rápido e indolor, seria aplicado em Kenneth Smith em 2020. Mas o ato foi interrompido porque o enfermeiro não conseguiu achar uma veia para a aplicação. Na noite de quinta-feira, depois de meses de batalhas na justiça, uma máscara foi colocada sobre o seu nariz e boca para que ele respirasse nitrogênio puro, provocando a morte por sufocamento. Segundo as testemunhas que acompanharam a execução, ele leu um texto em que dizia que o Alabama estava fazendo a humanidade dar vários passos para trás e agonizou por 22 minutos até morrer. Nada vai trazer a minha mãe de volta, mas é um alívio saber que tudo isso acabou, disse o filho da vítima. A execução por asfixia repercutiu na ONU. A porta-voz do Alto Comissariado para Direitos Humanos afirmou que a decisão do Alabama viola o Tratado Internacional contra a Tortura. A Constituição dos Estados Unidos proíbe a pena de morte com métodos considerados cruéis ou incomuns. Atualmente, a execução de presos é aplicada em 23 dos 50 estados americanos. Até o fim do ano passado, 43 pessoas aguardavam no corredor da morte aqui no país. Segundo a Anistia Internacional, a pena de morte ainda é aplicada em cerca de um terço do planeta. O último relatório de 2022 afirma que a maioria das execuções ocorreu na China, mas o número exato é incerto, já que os dados são considerados segredo de Estado. Com exceção do país, naquele ano, foram executados mais de 800 detentos no mundo, 90% deles na Arábia Saudita, Irã e Egito. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau.